Oi gente, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês os meus produtos favoritos de cabelo Mais ou menos aí a minha rotina de cuidados com cabelo, o que eu tenho usado no momento Vocês me pediram esse vídeo há muito tempo e eu tenho uma enrolada aí de alguns meses pra fazer Foi porque foi tipo, sabe, atropelando um vídeo atrás do outro e aí eu não gravei Mas eu estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês É importante falar que eu fiz um vídeo aqui até, né, ficando loira, mudando visual e tal Mas eu ainda não estou com produtos específicos pra loiro e pra tirar o amarelado do cabelo e tal Depois eu posso fazer até um vídeo diferente falando sobre isso, falando sobre alguns cuidados bem mais específicos Pra quem tem um cabelo loiro, mas nesse vídeo é super geral, é rotina de cuidados com cabelo mesmo Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, se você pediu esse vídeo ou se você já gostou Deixe seu like pra mim que é super importante e é isso, vamos começar Eu lavo meu cabelo dia sim e dia não, então se eu lavo ele na segunda, na terça eu não lavo, eu lavo na quarta Eu dou aí esse um dia de intervalo e aí eu vou contar pra vocês os produtos que eu uso nos dias que eu lavo E nos dias seguintes, né, no dia após lavagem E o meu cabelo ele é super oleoso na raiz, assim, no dia seguinte ele já tá oleoso E as pontas são secas, até porque recentemente eu descolori o cabelo, então tá ainda mais seco Então é basicamente isso, só pra gente dar uma introdução Quem não me conhece muito já está sabendo do meu cabelo Vou começar então com, né, as coisas principais de shampoo e condicionador Eu tentei separar aqui pra vocês produtos caros, produtos baratos, que é o que eu uso mesmo no dia a dia Tipo, eu vou intercalando, né, porque não dá pra você viver só de produtos absurdamente caros Sendo uma estudante de jornalismo Esses aqui eu tenho usado bastante desde que eu viajei, desde que eu voltei do intercâmbio Esses dois aqui da John Fryda Ele é o Flawlessly Straight Freeze Easy Ele ajuda bastante a tirar o freeze do cabelo E também deixa o cabelo com um aspecto, assim, bem bonito, sabe? Não é nada, tipo, mega hidratante, mega recuperador É um shampoo e condicionador normal Que tira bastante a mioliosidade Isso é super importante É um pouco difícil encontrar shampoo e condicionador que se adequa pra isso Que, tipo, limpe bem o couro cabeludo E que deixe as pontas bonitas E eu acho que esse aqui cumpre bem o papel Então ele não tem nada, assim, muito demais Mas cumpre e funciona bem no meu cabelo Próximo produto eu uso muito É uma opção aí um pouquinho mais baratinha Ele é o pré-shampoo da Pantene E como eu disse pra vocês que a minha raiz aí é super oleosa Isso aqui eu aplico mais ou menos assim Uma vez por semana Pra poder limpar bem o couro cabeludo Tirar todas as impurezas Eu tenho usado bastante esse aqui há um tempo já Já até falei aqui em favoritos E o próximo produto Ele tem um pequeno adendo aí Uma pequena informação Os profissionais do salão que eu faço meu cabelo Disseram que ele não é muito bom pros cabelos de loira Então eu parei de usar Desde que eu descolori o cabelo Que é o 3 Minutos Milagrosos da Pantene Esse aqui é o de hidratação Era o meu preferido Quando eu ainda tinha fios escuros Eu não quis tirar ele do vídeo Porque é um produto que eu gostava bastante Então fica a dica aí pra você Que não tem cabelo descolorido É um produto mais barato E que deixa o cabelo bem bonito Ele funcionava bem legal no meu cabelo Aí passamos da parte de shampoo e condicionador Vou falar pra vocês de máscaras Tem aqui a da Dawn Friday também Que veio no mesmo kit do shampoo e condicionador E eu amei essa máscara Eu comprei duas dela Tem tipo ali em estoque Eu normalmente faço um intervalo de ou uma semana Pra aplicar a máscara Ou 15 dias Depende de como tá o meu cabelo E aí essa aqui é basicamente a que eu uso sempre A que eu tenho usado sempre na minha rotina Ela se chama Miraculous Recovery Deixa o cabelo bonito Deixa o cabelo com um aspecto assim de hidratado Cabelo saudável Ela ajuda a tirar o desgaste do calor E eu que seco meu cabelo Toda vez que eu lavo o cabelo É bem legal pra isso Tem duas máscaras aqui Essa aqui é uma opção um pouquinho mais barata Que é da The Beauty Box É a máscara de força extrema Da linha Power SOS O cheiro disso é a coisa mais gostosa do mundo É de Blueberry É muito gostoso Não tô conseguindo abrir Porque eu tô com a mão segurando aqui o microfone Realidade da vida de blogueiro Ele ajuda a reparar o cabelo Não é aquele produto que eu sou apaixonada Mas eu uso pra poder restaurar e recuperar o cabelo Eu gosto de aplicar ela um pouquinho assim Durante o banho Porque ela tem um efeito bem rápido De 3 minutos E eu consigo aplicar durante a semana Mesmo na pressa Uma das minhas favoritas de todas É essa aqui da Moroccan Oil É uma das minhas marcas favoritas De produtos de cabelo assim De todas Mas é muito cara Então assim Eu indico muito Principalmente também o shampoo e condicionador Dessa linha de hidratação deles Que é incrível Nenhum produto que eu já testei assim Tipo na vida Hidratou mais o meu cabelo Do que essa máscara E o shampoo e condicionador deles É tipo incrível E aí vamos para a parte de leave-in Também tenho aqui pra vocês Esse aqui Que é caro também Que é o Mythical Oil da L'Oreal Essa linha é maravilhosa Ele é aquele leave-in Que quando você não lava o cabelo Com shampoo e condicionador tão bom Passa ele Ele hidrata o cabelo Deixa o cabelo com efeito assim Bonito, sabe? Ajuda Ele deixa os fios assim Mais soltinhos Com aspecto hidratado Você sente que tá hidratado Não tá só bonito É maravilhoso Eu tô louca pra testar A máscara de tratamento deles Tenho certeza Também vai ser muito bom Eu fiquei apaixonada nessa linha E aí O mais baratinho É esse aqui Que é o Cicatria Renov Da Euseve Também da L'Oreal Mas da Euseve Ele custa eu acho que 12 reais Vem em todas as farmácias Mas ele tem proteção térmica E tem outros 10 benefícios E é muito bom Sinto que realmente protege Que sela os fios No meu cabelo, sabe? Então eu acho que isso é um dos papéis Mais legais do leave-in, né? Selar o fio E também fica lindo o cabelo E o outro leave-in É esse aqui que eu falei Até recentemente pra vocês Que é o Nick One Da Revlon Esse aqui é de flor de lótus Isso aqui é muito bom Eu já mostrei ele várias vezes Aqui pra vocês Enfim, tô mostrando de novo Porque vale a pena Ele também é um produto Um pouquinho mais caro Também tem 10 benefícios Ele não fica com aspecto Tão hidratado Mas ajuda a selar As cutículas do cabelo E deixar o cabelo Com um movimento mais bonito Pra secar o meu cabelo Pra pentear Eu continuo usando Essa escova Inclusive Está cheia de cabelo Continuo usando Essa escovinha aqui Da Tangle Teaser Adoro Porque ela não quebra o cabelo Ela não deixa o meu cabelo Com muito volume Quando eu escovo No dia seguinte, sabe? Que eu do celular Vem na segunda E escovo na terça Algumas escovas normais Deixam o meu cabelo Do tamanho assim Do mundo Ela tem bem uma tecnologia Que é pra não quebrar O X do cabelo Então é minha favorita Há muito tempo Eu influenciei todo mundo Ao meu redor E pra secar Eu também Eu acho que eu já mostrei Isso pra vocês Eu uso essa escovinha Aqui da Lynn Stanford Ela é uma escovinha Assim, rotatória, sabe? E aí eu já até mostrei Como eu seco meu cabelo aqui Eu vou deixar nos crests Eu vou fazendo assim Uh Continuo fazendo isso Eu dou uma secada geral No cabelo E depois Eu venho fazendo as pontas Um pouquinho melhor Pra deixar o cabelo Um pouco mais bonito No dia seguinte Que eu não lavo meu cabelo Eu aplico óleo Pra ajudar A cuidar das pontas Que estão super ressecadas E também Pra deixar ele Com aspecto mais bonito, sabe? Não com a ponta Tão espigada assim E aí eu tenho usado bastante Esse aqui Que é da L'Oreal O Absolute Repair Um óleo Eu dou tipo Dois bumps No máximo E aplico em todo o cabelo Eu não tenho Nenhuma referência De um óleo Que assim Ah, Milena Vende na farmácia, sabe? Se você tiver alguma indicação Pra me dar Me dê Porque produto bom É maravilhoso E a gente ama E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Das minhas dicas aqui De produtos Do que eu tenho usado Vocês estavam me cobrando bastante Perguntando bastante Então eu espero que eu tenha Atendido a expectativa de vocês Não esquece de se inscrever Aqui no canal Uh, meu cílio colou E a gente se vê no próximo vídeo Até lá